Música Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Saga do Pistoleiro no Inferno Mode E estamos de volta com o nosso personagem o Sr. Leon Scott Kennedy do Resident Evil 2 Não é do Resident Evil 4 e nem do Resident Evil 6, é do 2, por mais que não pareça muito Mas foi o melhor que eu consegui fazer Bom, o mundo está levemente diferente porque eu tive que criar outro O porquê? Porque o pessoal me falou que o Inferno Mode não está mais compatível com o mundo médio Só com o mundo grande Então para quem começou a série, desculpa, ele criou o mundo grande Não começa no médio não, senão vai dar ruim Várias construções vão bugar Mas enfim, vamos lá então pessoal No último episódio a gente parou exatamente assim, né A gente pegou a pistola e começou a atacar Olha o Joseph Joestar aí E agora a gente tem que fazer algumas coisinhas novas Então vamos lá meus amigos, que é o seguinte Deixa eu pegar madeira aqui, eu quero fazer uma fornalha E eu quero começar umas brincadeirinhas aí Então vamos lá, deixa eu atacar isso aqui E vamos fazer então aqui uma queridíssima fornalha Nice, belezinha E vamos aqui então pegar aqui Ferro Beleza Vamos lá, beleza Tongistênio Ouro Platina Não vou fazer tudo Vou guardar a platina porque eu vou fazer alguns itens especiais com ela Vou fazer esse carinha aqui Um item novo Tá É um item novo aqui de Do Calamity Que é o Esse item é tipo uma vovuzela Que acha tesouros Olha só, se a gente clicar com ela Ela acha tesouros Que isso Tu malaca Do nada Do nada Tu malaca Aí cara Tá Tipo a gente Consegue achar tesouros com ela Só que ela não tem uma durabilidade muito boa Então eu vou fazer mais de uma Fazer umas duas Tá bom E eu vou fazer aqui Vou pegar frasco com água Vou pegar isso aqui Vou guardar essas outras coisinhas aqui Vou pegar frasquinhos Vou manter Essas carinhas ali Vou pegar Pena do deserto Umas plantinhas Eu preciso de uma planta bem específica Não sei se eu vou ter Vou ter que fazer o Magic Storage logo Cara, cada dia que eu passo em Magic Storage Eu perco 5 neurônios Então eu preciso muito do Magic Storage Quanto antes Não veio a planta que eu quero ainda Eu quero um Brilho da Lua Aqui Brilho da Lua E eu também quero um Blink Root Que é a raiz brilhante Se eu não me engano Esse é o nome em português Deixa eu ver se eu acho Alguma por aqui Eu quero fazer uma poção de Espe... Espeólogo Espeleólogo Espeleólogo Poção de Espeleólogo Então vamos lá Deixa eu ver É, não vai ter mais nada por aqui Então não vou conseguir fazer a poção de Espeleólogo Não tem problema Não tem problema mesmo A gente não faz Eu vou pegar então esses materiais que eu tenho E fazer o que dá pra fazer de armadura Então a primeira coisa que eu vou fazer é um... Uma bigorna Largá-la aqui E fazer o que dá pra fazer de armadura Olha só A gente consegue fazer uma furadeira de vulfrânio Que ela é rápida se eu não me engano Velocidade média na verdade Isso aqui é velocidade média Não sei se ela é tão boa assim não Eu sei que tem armadura de vulfrânio Que ela é... Uma armadura pra summoner Só que dá pra gente usar ela Porque ela tem uma metralhadora Que é uma arma de fogo querendo ou não Mas... Vamos lá Eu acho que é isso Eu vou fazer essa broca aqui então Vamos ver se ela é boa Deixa eu ver É, ela é boa Ela é utilizável Vamos lá então pessoal Também dá pra gente fazer Alguns pedaços de armadura Agora que eu parei pra ver A gente consegue fazer O peitoral de tungstênio Que não é uma boa fazer Eu fiz aqui uma besteira É, vou ter que fazer toda de ferro Porque eu tenho buff de armadura O calamity ele dá buffs Ou seja, reduz dano sofrido em 6% Aumenta 2 de defesa Reduz dano sofrido em 3% Dá 2 de regeneração de vida O calamity ele dá uns buffzinhos Pras armaduras E é isso, tem faca Usado pra remover carpetes Essa aqui é do Shed's Furniture Que não é mais Shed's Furniture Eles mudaram o nome Dá pra fazer projétil também Mas eu não vou fazer O tungstênio é bom guardar Pro Magic Storage Beleza Agora sim, estamos bem equipadinhos Vamos então atrás de itens Eu sei que a jungle Tá lá pra direita Desse mapa novo Então vamos lá pra direita E é nóis Agora e arco Deixa eu jogar fora esse arco Beleza Vamos aí Tem uma ilha flutuante ali pra cima Eu vou na ilha flutuante Vou na ilha flutuante Sim, peraí Tem uma ilha flutuante ali Deixa eu pegar uma corda Tem ilha voadora Beleza Deixa eu colocar isso aqui pra cá Corda Onde é que estão minhas cordas Aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Tinha mais, hein Aqui Beleza Corda Vamos lá Porque tem uma ilha voadora ali Quero Quero pegar essa ilha voadora ali Que tá lá em cima Que sua mãe deve tá pra cá Então se eu botar a corda aqui Eu já devo achar ela Como é que eu sei que tem uma ilha voadora aqui? Bom Vocês viram os vídeos antigos Vocês já sabem Que tem uma tática Que é só você achar uma poça d'água no chão E você já sabe que tem uma ilha voadora Ali perto, né Tática antiga já Mas É Se você achar uma poça d'água que não Pareça muito natural Normalmente se você vir aqui pra cima Você vai achar Uma ilha voadora Porque ela se formou e derrubou água Lá embaixo, né Vamos ver se eu acho Alguma por aqui, ó Inimigo próximo Mundo grande, né Então Provavelmente ela vai tá lá bem lá em cima Deixa eu ver Ó Tá, não era uma ilha voadora Era um Não é uma ilha voadora É o planetoide central É verdade Não é uma ilha voadora É só um planetoide Esqueci que tinha os planetoides aqui Esse planetoide central Ele é bom Porque ele tem poção Se eu não me engano De life force De força vital Que é bom pra nós Aqui no co... Opa Não cai Não dá pra enxergar nada, né Eu sei Desculpa aí, pessoal Agora dá Oh, não, não Calma lá Aí, beleza Show Ó, o planetoide Vamos explorar então o planetoide Se não me engano Esse aqui não tem defesa natural, né Ele não tem... Não tem armas Beleza E aí, Drydon Falei que eu ia visitar você de novo Não, tem sim Tem sim Ali, ó Tem duas... Me trancas ali Que querem me... Me trancar, né Oi Ó Oi Tudo bom Tá Vou pegar isso aqui pra mim Fábrica de baterias Vou pegar os itens que tem dentro do baú Que é um monte de coisa boa E dinheiro Principalmente dinheiro Essa aqui é uma ilha que tem muita coisa de plantação, né Que o Drydon tava vendo de plantação Aqui temos o recarregador E mais duas estações de baterias O volume da música do jogo tá um pouco alto, né Bom, vou ver se na edição abaixa um pouquinho Não vou baixar agora Senão vai mexer no volume do jogo todo, né Beleza Bom, tranquilo Olha só, tem isso aqui também, ó Mecanismo de procura verde Mobe-se rapidamente em direção ao laboratório da selva Interessante, cara Interessante Tem uma coisinha nova aqui, ó Tem dois, ó Laboratório da selva Dois de laboratório da selva Não, cara Eu não fiz isso Deixa eu ver se consigo alcançar a corda Boa Nice Vamos lá, então Olha, eu consegui oito poções de gravidade Isso aqui é bom também Cara, só coisa boa E fábrica de bateria Que eu já vou deixar desde o começo, né Fabricando as baterias Então, uma Duas Três Quatro Isso aqui é bom a gente começar A colocar no mapa desde o começo do jogo Porque senão no final do jogo A gente vai ter que ficar um tempão esperando aquilo ali Fazer baterias pra nós, né Porque ela demora pra fazer bateria Agora eu tenho bastante bolsa de ervas Que depois eu vou utilizar Pra fazer o que eu queria, né Aliás, eu nem acabei utilizando as penas, né E aí, penas Eu quero fazer essa armadura aqui Eu só preciso de tecido Seda, né E temos também o Colt Tiro Crack Blood Orb e Moeda de Cobre E Blood Orb Blood Orb Eu acho que é fácil de conseguir Ó, um item de desenvolvedor Ok E do Inferno Mode Summona um amigo Depois eu vou tentar summonar esse cara aí Esse revólver aqui é interessante, cara Hum, será que é bom? Bom, enfim Vamos lá então pra jungle rapidão Ela tá lá pra direita Belezinha Cheguei então aqui na jungle Deixa eu ver se esse lugar aqui é Ele desce pra jungle Mas eu vou procurar uma outra caverna natural Porque essa daqui não parece ser uma caverna muito funda Normalmente a primeira caverna da jungle Não é a caverna que leva lá pras profundezas Então Ô caramba Morcegão Vai morcegão Beleza Morcegão, cara Sai morcegão Sai morcegão Meu Deus Sai Que espir... Morri 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 Tô muito morto Tô muito morto Tô muito morto Tô muito vivo Tô muito vivo Tô muito morto Tô vivo Nossa senhora Nunca duvide das habilidades de um pistoleiro, meu amigo Tá de sacanagem Ih, mais um Opa Wolfram Aí sim, eu quero o Wolfram Quero o Wolfram Quero bastante Wolfram Tá, beleza Deixa eu... Para de enviar sonar aí pros teus amigos, por favor Senhor Elon Musk Ó, mais um ali Beleza Nice Mais oito pedaços aqui de Wolfram Deixa eu só dar os tirinhos aí Sai fora Slime Aí, beleza Mais o Wolfram, cara Aí sim Pô, continua assim o jogo Tá Tá sendo muito generoso comigo Muitíssimo generoso comigo Obrigado Beleza Deixa eu só tapar essa... Essa piranha aqui Não vou conseguir, né Mas... Tomar a tira Ela tomou, né Beleza Legal Nice Vamos lá Vamos sair daqui então agora Vamos vazar daqui E... Belezinha Agora sim Uma caverna mais natural E mais uma bolinha de Wolfram Eu gosto de Wolfram Ou Wolfrânio, né Gosto muito Vamos lá Vamos continuar pegando aqui os itenzinhos Bem bonitos E... E atrás de corações E o Jungle Shrines, né Que é o que eu quero Principalmente A Boomstick Eu quero muito Conseguir uma Boomstick E é isso Caramba, por que você está tocando a Tomalaca de novo, cara Sai, Tomalaca Do nada, cara Do nada, Tomalaca, cara Acho que tem um botão aqui no meu teclado que ativa a Tomalaca, cara Não é possível Tem um botão no meu teclado que ativa a Tomalaca? Qual botão que ativa a Tomalaca? Não tem botão que ativa a Tomalaca Do nada, Tomalaca, cara Ué Ah Uma hora eu vou achar o botão da Tomalaca aí Pra ficar spamando a Tomalaca Do nada, cara Duas vezes a Tomalaca do nada, cara No vídeo Tá bom Aí fora a Tomalaca Que isso? O cara está carregando de moeda de ouro? Não É moeda de prata Tá, beleza Ela estava brilhando um monte Opa Jungle Shrine Eu ativei o Rage Mode sem querer Que isso? Que isso? Que isso? Por que eu estou... Ah, eu tomei poção de gravidade É, isso não é um Jungle Shrine Isso é um Shrine normal Não, o Jungle Shrine mesmo Ah, que porcaria Nem pra me dar uma coisa boa Olha só, pessoal O que eu estou achando ali Olha aquilo ali Aquilo é uma estrutura diferente, hein Olha lá, cara Uma árvore toda diferente Caraca Deixa eu ver isso aqui Eu estava procurando tesouros aqui Com o meu Itemzinho de Vulfrânio Inclusive eu descobri qual que é o botonato malaca Já mostro pra vocês Mas olha só, cara Caramba, as árvorezinhas Caraca Um templozinho super bonito aqui embaixo, cara Olha isso Caraca, mano Tem uma vila prontinha da Jungle aqui Tá de sacanagem comigo Literalmente uma vila prontinha da Jungle aqui Tá de sacanagem com a minha cara, né Inferno Olha o que esse mod faz comigo, cara Tem literalmente, pessoal Uma vila pronta aqui Olha aqui Os dois alojamentos são adequados É só iluminar Tem até uma vela da paz aqui Cara, qual... Por que, Inferno? Eu tô louco pra construir nessa série Aí os caras vão lá e me largam um negócio super mais bonito Do que qualquer coisa que eu construiria Prontinho Valeu Obrigado Muito thanks Tá Obrigado pelas casas de NPC aí Uma hora eu volto aí E é nóis Depois eu dou mais uma personalizada na vila Caramba, o negócio é que você vai entregar as vilas prontas de bandeja Assim, ou só tem que achar? Chatão, hein Mas de qualquer forma tem outras formas de personalizar um mundo Além das casas O bom é que pelo menos eu posso concentrar Em construir arenas Megalomaníacas Igual eu fiz na primeira série do... Do Calamity Eu não consigo pular, cara Eu não consigo pular, cara Que saco, mano Tá, vou fazer uma armadura Ranger agora pra mim Que aí eu vou começar a dar um pouquinho mais de dano, né Pra isso eu vou precisar de ferro Madeira E é isso Tá Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer É fazer esse item chamado de Shed Não, brincadeira Tá, não é isso Tá, eu vou precisar de Barra de ferro Né Eu já tinha mais algumas ali Mas Não craftar mais Eu vou precisar de barra de ferro Vou precisar de corrente De andrômedas Eu vou precisar de Uma serraria Onde é que está Queridíssima serraria Deve estar por aqui Em algum lugar Que eu sou meio cegueta Tá aqui Ok E da serraria Eu faço um tear E do tear Eu faço tecido Seda E da seda Eu consigo fazer A armadura Que é aqui Ou é no tear Deve ser no tear Nenhum Nenhum outro Não, é aqui mesmo Chapéu Do gatuno Do deserto Agora eu só vou precisar de De mais seda Só deu pra fazer um pedaço Mas essa é a ideia Bom Eu já explorei O lado da direita Vamos explorar o lado da esquerda Agora Vambora Muito engraçado O Leon Correndo com Uma vuvuzela Na boca Ih Corrupção aqui Tinha meio esquecido disso Mas vamos lá E ó Aquela casinha do gelo Que eu tinha achado antes Mais uma vilinha Que tá praticamente pronta O jogo O jogo é desses Deixa eu pegar aqui pra mim Essa Lareirinha aqui Já tem uma fonte de iluminação Só não tem cadeira Sai fora meu Que isso Qual é meu Ó aqui ó Já tem tudo aqui Praticamente Que eu preciso Muito bom o jogo Muito bueno Um baúzinho aqui do gelo Que veio nada de bom Normal Tô dando muito azar Tô dando muito azar aqui Nesse mapa Mas Tudo tranquilo Nada Nada demais A gente se vira Da forma que dá E mais um baú E um cristal de vida Só que tem um viking De armadura Caramba Minha Minha respiração Cara Fui embora Num piscar de olhos Ali Tá Vamos lá Buscar o meu coração E o meu baú Tô Sem espaço no inventário Pra variar Só Livrar Me livrar De algumas coisinhas Aqui E uma espada Uh Espada Ah Eu sei que aqui no gelo Não vou conseguir Nenhuma arma de fogo Mas Tá bom né Fazer o que Achei um dos biomas Que eu mais gosto De explorar no começo Do jogo Bioma de cogumelos Porque normalmente Aqui sempre tem baú E tem item Cara Vocês podem ver Que eu tô com alguns Itenzinhos aqui No meu inventário Consegui mais um pouquinho De coisa enquanto Tô explorando Mas nada Assim Espetacular né Só que aqui no bioma Sempre tem coração Que isso cara Que isso Que isso Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Muita hora Nessa calma Tá louco Meu Que isso Cara Tá Beleza Coração Ok Tem mais um coração Lá Tá vendo Porque eu gosto Eu gosto Tanto desse bioma E eu tô sempre Ficando sem ar Então Vamos fazer então Um respiradouro Aqui Beleza E vamos continuar Explorando aqui Já foi dois corações Ó Já tá cheio de bicho De novo Cara Que isso Piranha Sai daqui Beleza Opa Um gancho Aí sim Tá beleza Não não Cogumelo brilhante Eu quero o gancho Que isso cara Olha esse Olha esse Bicho Me dando investida Cara Sai daqui Você entendeu né Pessoal Vocês entenderam Tá 200 de vida Pelo menos Vamos completar Nossa armadura De ranger Né Então vamos lá Aqui Deixa eu vir aqui E pegar As teias de aranha Não estão todas aqui As peninhas estão aqui Então acho que já dá pra completar A nossa armadura De ranger Cadê Deixa eu só pegar Então isso aqui Seda Belezinha E fazer então O peitoral E a calça Beleza Agora a gente tem a armadura Completa de ranger Nós saímos de incrível 19 de defesa Pra 16 Ou seja Perdemos defesa Porém Olha só Nós ganhamos aqui Bônus A gente tem Dano a mais De ataques à distância Certo E Ataques à distância Podem gerar Tempestade de areia Só que raramente E enquanto A gente tem uma bomba de fumaça De areia né Dando dois toques pra baixo Enquanto a nuvem de areia Estativa Você ganha mobilidade aumentada Mas sua defesa É altamente reduzida Usar uma arma De ataque à distância Dissipa Instantaneamente O máximo O manto de areia né Mas garante Um super ataque crítico De 200% de dano O super ataque crítico Se aplica apenas Se o acerto resultante Não exceder 100 de dano Acertar o golpe fatal Em inimigo Com esse tiro Reduz o tempo de recarga Da habilidade Para 1.5 segundos Vamos testar Coelhinho Toma Caraca Nossa a gente perde Toda defesa Mas olha só A gente fica super rápido Cadê o tiro Cadê o tiro Ah é só um Tá tem que esperar recarregar Caraca meu Imagina isso aí Com uma arma Super É problema que Máximo é sem de dano né Se não fosse isso Dá pra Dar um super tirão Com umas armas Mó fortes Sabe Caramba Bom Pelo menos Nós temos aqui Agora eu quero fazer Aquela pistola Só que pra Fazer aquela pistola Eu vou precisar Da Blood Moon Poxa vida Eu precisava Da Blood Moon Mas enquanto isso Dá pra explorar Mais a jungle Olha só Os NPCs Nascendo lá Naquelas duas casinhas Daquela vila Ai ai Jogo Toma o tiro Caraca meu Olha o dano Legal Plim Opa Dropou Ah não dropou nada Pensei que aquilo ali Era um drop especial Mas não é Enfim Ah isso aqui não é material Então vou jogar fora Oh muito legal esse efeito Cara Será que eu consigo Dar um outro pulo Se eu der um pulo E ativar Ah ele só cai pra baixo Rápido Cadê o bicho É Nada de bicho Enfim Muito legal Cara essa armadura Olha o morcegão Cadê Vem cá Morcegão Toma Toma Cavalo Só pode estar de sacanagem Que o olho Quer me fazer uma visitinha Tô com 260 de vida Eu nem sei como Tô com 260 de vida Por que eu tô com 260 de vida? Por que eu tô com 260 de vida? Tem algum item meu Que não me dá mais vida? Não Eu tô com algum buff Que me dá mais vida? Isso aqui? Não É isso aqui? Não Armadura me dá mais vida? Não Ué Era pra estar com 200 de vida 220 Por que eu tô com 260? Por que tá vendo o olho? Jogo 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 Eu não tô pronto Jogo Que isso? Meu dinheiro tá ali Tá Deixa eu gastar isso aqui Beleza Quanto é que tá isso aqui? 33 Não tenho dinheiro pra cobrar isso aqui Tem 11 Esse aqui dá 16 Esse aqui dá mais dano Caramba meu Não tem como enfrentar o olho Cara O jogo Jogo me trollando aí Cara O jogo me trollando Velho Qual é? Para meu O jogo vai me trollar mesmo O jogo vai me trollar Mesmo Qual é? Vou apanhar Vou apanhar Vou apanhar E aí? Como é que eu faço? Vou apanhar Eu vou apanhar, cara Qual é, meu? Como que ganha? Vou apanhar Eu comecei o jogo agora Eu comecei o jogo Eu comecei o jogo agora Jogo Olho Por favor Eu comecei o jogo agora, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai Eu tenho nem como, cara Eu tenho a mínima condição De enfrentar o olho Sem a arena Sem itens Sem nada, cara Meu Deus Eu ainda tirei 20% Da vida dele Estou até feliz Até feliz Eu consegui tirar 20% Da vida dele Vou morrer Morrer Primeiro de muitos Eu consegui um ativement O que esse ativement fala? Onde é que tem conquistas aqui? Não, não é aqui que aparece Lá no menu principal, né? Valeu, jogo Muito obrigado Valeu Mas então é isso aí Com essa visita do olho maldito A gente vai encerrando aqui Fizemos então essa nova armadura Muito louca E no mais é isso, pessoal Muito obrigado a todos aí De coração Por terem assistido esse vídeo até aqui Um porquinho Porquinho Se eu pegar ele Dá pra pegar ele, né? Pera aí Cadê? Pera aí Pusar, puxar Pera aí Dá pra pegar o porquinho Ele é material E dá pra fazer o que Com esse porco? Bacon Não vale a pena E é isso aí Muito obrigado aí A todos de coração Por terem assistido o vídeo daqui Nos vemos no próximo vídeo Então, pessoal Valeu a todos E falou Olha o porquinho Sendo metralhado Morra, porquinho Vai, porquinho Olha o porquinho Meu porquinho Tanca muito, cara Por que tu abriu a porta? Por que tu abriu a porta? Brasil Tchau, tchau.